Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes com três anos de experiência. E o nosso analisado de hoje é Zigueira, o monstro do FPS, campeão da Pro League de Rainbow Six em 2018 contra a Penta. Quem acompanha o cenário sabe que não é brincadeira. Antes de começarmos, eu tenho uma nota que eu escrevi para não ter nenhum tipo de dualidade, nenhum tipo de polêmica, enfim, em relação ao último vídeo, o vídeo do Stolen. Então está aqui. No último vídeo de análise no qual foi colocado, sob o holofote, o jogador Stolen, eu, o Ogro, usei termos infelizes para descrever uma ideia que me ocorria enquanto eu gravava. As palavras colocadas foram, entre aspas, jogador que não faz coisas absurdas, entre aspas, jogador que não é de outro mundo, entre aspas, um jogador possível, entre aspas, não faz nenhuma mágica. Me referi ao tipo de movimentação e agressividade popularizados pelos recordistas Nine Next e Tony Boy, dentre outros, que, de fato, não estavam presentes no vídeo. Eu, como comunicador e caster de esportes, sei muito bem a diferença de dizer e querer dizer. E, por conta disso, assumo que fui injusto com o jogador. Naquele mesmo dia, enquanto assistia a live do Monstro, vi Stolen fechar um jogo com 40 kills, jogando com o Paranga, usando fenec e ramset, sua ramset tão característica. Fiquei ansioso para esmiuçar aquele jogo, sem ter percebido que, nas mãos do meu editor, já estava, aquele último vídeo, com meus comentários que poderiam fazer um desserviço à reputação do jogador. Então, eu preferi escrever essa nota, não falar de bate-pronto. Como eu falei, eu acabei me atrapalhando, a gravação é como se fosse ao vivo. Às vezes, a sua ideia está fluindo e você está pensando um monte de coisa e acaba que usa os termos não apropriados. Então, está aí esclarecido para todos vocês. Ao Stolen, minhas desculpas, se isso tiver te atingido de alguma forma, não é o objetivo da análise de COD criar treta, nem criar atrito. O Stolen é um cara com o qual eu não conversei ainda, não tive o prazer de conversar, que é um jogador fora de série. No final do vídeo, inclusive, eu digo que fiquei fã do Stolen. Então, esses termos causaram, na minha análise, uma certa contradição. Bom, posto isso de lado, vamos lá com o Zigueira caindo aqui com os seus amigos do Esquadrão. Bola de Ford são o The Darkness e o Fredão. Ele já puxa uma M91. Nesse começo, não há muito o que se dizer, além de que ele joga por demais. Ele consegue pegar 5 kills logo de cara, logo no começo da queda. A M91, como todas as metralhadoras leves, ela tem um atraso, né, devido à sua câmara aberta, que simula as metralhadoras leves da realidade. As metralhadoras leves são desenvolvidas, assim, para evitar superaquecimento. São armas que disparam, muitas vezes, 80 projéteis, 100 projéteis de uma vez. A câmara aquece e, devido a isso, ocorrem uns fenômenos bem bizarros, inclusive o disparo espontâneo sem ativação do gatilho. É por isso que elas são projetadas desse jeito com a câmara aberta. Aqui ele está com o Fredão, o The Darkness foi subido. Ele já levou dois abates com essa M91, só tem 17 balas. E aí a gente vai pontuando algumas coisas legais. Análise no começo da partida, geralmente eu pulo, né, eu pego o vídeo lá já do meio, quando a pessoa puxa o loadout, porque o começo da partida geralmente é um, vamos dizer, um improviso, né? A pessoa improvisa bastante, mas esse começo do Zigueira foi tão explosivo que eu quis deixar. Cinco kills, já pegou um ali no paraquedas. O parceiro marcou. Importantíssimo isso aqui, queridos. Vocês caem, marca. Marca o adversário. Não fica falando, ali, 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 ali. Não fica falando, tá meado, tá meado, tá meado. Velho, marca o adversário. Uma das poucas coisas que você pode fazer com eficiência quando você dá de roubada é marca o adversário. Marca em tempo real para o seu time vir e ter uma chance assim como o Zigueira teve. Uma vantagem. Tá, Gulag? E aí a gente, primeiro, traz um aspecto que a gente pôde perceber nesse começo. O tracking do Zigueira, o controle de recuo do Zigue, é maravilhoso. Não é à toa que muitos chamam ele de pai do FPS, de monstro do FPS. Eu acho que está um pouquinho alto aqui. Desculpa eu ter mexido no vídeo. Enfim, jogador fora de série. Jogador incrível. Vamos lá. Eu, inclusive, estou regravando esse vídeo, né? Por conta da nota aí que eu fiz em relação ao Stolen. Eu já tinha feito essa análise, porém, eu usei um daqueles termos dos quais eu me arrependi de usar. Então, eu estou regravando e eu vou colocar as coisas que eu quis dizer de uma maneira um pouco mais clara. Até porque estamos na internet, né? A gente tem que ser o mais transparente possível. Ok, MP7 aqui, 6 kills. Até o momento ele escaralhou. E agora, se eu não me engano, eles já estão com o loadout. Passando aqui sem trophy. Saca a sua frieza. Primeiro momento em que o Zigueira demonstra frieza. Está tomando bala no veículo. Ele sabe o quão forte são os explosivos no Warzone. Ele não tem trophy system. Dá risadinha, né? Pegou a distância exatamente precisa e consegue um kill de atropelamento. Olha só. É, está tomando para o carro. E a movimentação do Zigueira é impecável aqui. Pegando o high ground, a vantagem de terreno, a vantagem de visão. Maravilhoso. Eles não puxaram o loadout ainda, mas eu já vou adiantar para vocês aqui. O Zigueira nessa partida usa a MP5 e a grau 556 de secundária. A MP5 tem a configuração seguinte ao quê? Aqui tem um sprayzinho. Controle de recudo do Zigueira com a M13. M13 branca que ele pegou no chão. Verde, whatever. M13 padrão do Warzone que ele pegou no chão. Aquele controlezinho, ó. E aí a gente pontuou uma coisa que eu não falei no começo que é extremamente importante. O Zigueira usa sense baixa. O time sense baixa. Se você também utiliza sense baixa, coloque aí nos comentários. Time sense baixa. É o que a gente pontuou em vídeos aí sobre sensibilidade, falando que a sensibilidade baixa ela minimiza os seus erros. ela tende a aumentar os seus acertos. Porém, em troca disso, você precisa de mais espaço na mesa e mais espaço para mover a sua mão. Você vai ver em muitos momentos o Zigueira movendo bastante a mão. Tem um momento em específico quando ele atira no helicóptero, ali na frente, onde ele tem que dar duas, três remadas para alcançar o helicóptero. Beleza? Vamos acompanhar aqui. Depois eu falo mais da MP5 e da grau dele. Estão brincando aqui, sentando no Trophy System, né? Saca só. Saca só a sensibilidade dele. Vamos dar uma olhada aqui no Zigueira que isso é muito importante. Zigueira é do meu time. É do time sense baixa. Olha só a remada. Olha a remada. Olha a remada. Olha a mão dele mexendo no mousepad. Olha a mão dele mexendo. Puxa de novo. Puxa de novo. Está vendo? Como a mão dele anda. Deve ter andado ali uns 10, 12 centímetros enquanto ele faz esse tracking. O tracking dele é extremamente preciso e a remada está presente. MP5 dele, cano integral monolítico, laser tático, empunhadura de mercenário, pente estendido, coronha desmontável e a grau 5, 5, 6, que está aí na sua tela. Ele já dando aquela escaralhada, aquela rasgada. O controle de recuo mais uma vez se apresenta. A grau não é aquela arma que quica tanto, mas com um bicho brabo manuseando a grau, fica mais tranquilo. A grau dele tem supressor monolítico, cano estendido, arcangel, empunhadura de comando, pente estendido de 60 balas e cabo XRK void, que é o cabo para puxar a mira mais rápido. Vejam, através dessa play, eu gosto muito dessa play. Olha como é que ele dibra o coitado aí. Ele toma bala, o cara viu, estava de pistolinha também, acabou de vir do gulag. Ele entra e depois ele sai. Ele entra, ele sabe que o cara vai perseguir ele, e talvez estivesse puxando a empunhadura, a empunhadura não, a corrida tática, o sprint tático. E aí ele volta e surpreende o cara. E quando o cara morre, ele fala assim, ah, joguei mal, joguei mal, joguei mal. Aqui o zigueirinha faz uso do seu heart beat, do seu sensor de batimento cardíaco. Um sprayzinho chiclete, um sprayzinho tight, um sprayzinho colado no alvo, até deletar. Acho engraçado que ele assusta aqui com o Daknes, dá um spray nele, quando ele vai sair. Tipo, ai ali, porra. Ok, pegando o ghost aqui. E aí, saquem só a postura do zigueira jogando. Ele é um jogador consistente. Ele é um team player. Ele não é um playmaker solo. Ele não é o cara que vai ruxar sozinho contra um esquadrão de três pessoas, de quatro pessoas. Ele visualiza, ele marca, ele tem muita atenção ao mapa, o que a gente chama de map awareness. Então, muitas vezes, ele identifica de onde os inimigos estão vindo, sem mesmo usar um bunt. Isso é um pressentimento, isso é um sentimento, um pressentimento que você desempenha, que você desenvolve, depois de jogar o jogo, durante horas e horas e horas. Não só esse jogo, mas outros FPS. Battlefield, o próprio Rainbow Six, que é bem difícil. E aqui você vê, ele vê o adversário, marca o adversário, chama o time pra finalizar junto. Não é um cara que vê e quer ruxar e quer matar tudo junto, o famoso Zequiozinho, né? Apesar dele matar muito, né? Deixando muito claro isso. Não, é um jogo competitivo, é uma live, eles estão se divertindo, então acredito também que o Zigueira não esteja levando tão... Ele dá uma olhadinha, ele lê chat, a gente que é streamer sabe que é tenso você jogar lendo chat. E ali na frente tem um ponto que eu quero trazer pra vocês. Vejam como é que o Zigueira, ele é consistente, eu queria falar isso. Ele não se coloca em situações muito difíceis, pra tomar bala à toa, né? E ele não se expõe desnecessariamente. A pior coisa que tem no Warzone é você iniciar uma briga com seu companheiro já caído, falando, tomei, 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 já terra cejando. E você começa com um a menos. Saca só essa jogada aqui. Ó, ó. Vou subir esse prédio. Não vou não, não vou não. Vou sim que tá de costas. Velho, frieza de cara barbado, barba branca e bigode. Essa jogada é maravilhosa. Isso aqui é maravilhoso. Contra dois. Deu um sprayzinho, escondeu. Teve um... Desculpa o termo. Teve um... Que mandou uma mensagem ali com o Donate e atrapalhou um pouco a nossa visão da parada. E saca só. Saca só. Ah, papai, dropou com um monstro sagrado FP 18 anos na casa, né? Aí o bagulho ficou louco. Isso aqui a gente tinha que clipar e tinha que tocar sempre, velho, na live do Zigueira, sempre que ele faz um kill, né? O cara falando assim, puta que pariu, né? Aí papai caiu com o monstro sagrado do FPS, 18 anos de casa e o bagulho fica louco. É muito bom. É muito bom. Depois dele ter chegado na escada, notado que o adversário estava de costas, subiu, enfrentou dois, varou os dois, o cara tinha self-revive. E aí, monstro sagrado do FPS, 18 anos na casa. Vamos acompanhar de novo. Ah, papai dropou com o monstro sagrado do FPS, 18 anos na casa, né? Aí o bagulho fica louco. Aí o bagulho fica louco. Ah, papai dropou com o monstro sagrado do FPS. Muito legal. Frieza do Zigueira é aquele cara que, como eu falei, consistente, ele não compromete. É aquele cara, ah, se você não está ajudando não atrapalha, sabe? Você pode contar com o Zigueira para não te atrapalhar e quando precisa ele está lá com a performance que é a esperada dele. Maravilhosa jogada. E aqui a gente vê mais um momento de frieza. Ele sobe ali no telhado e olha o que ele faz. Ó, essencial. Essencial para jogador profissional. Frieza. Se fosse eu, se fosse você, já não tinha sentado o dedo ali? Já não tinha sentado o dedo? O que ele falou? Revive que eu vou pegar duas kills. Nós estamos indo para o torneio. Ele estava falando da segunda edição do torneio de streamers que aconteceu no fim de semana passado. Ou não sei quando esse vídeo vai sair, né? Saiu o fim de semana para trás aí. E mais uma vez agora o Zigueira com 19 kills. Ó, chamou o sniper e foi atrapalhado pelo gás. Aí faltou um pouquinho realmente de atenção. Tomando o gazinho. Aí ele tem que puxar a MP5 para correr um pouco mais rápido. E ali na frente ele vai dar uma sambada, né? Porque aí sim ele é uma situação vulnerável. Aí sim é uma situação delicada realmente e está com problemas. mas ainda bem não foi punido. Não foi punido. E aí esse final é muito complicado para o Zigueira. É bastante complicado para o Zigueira. Ele toma muita bala, né? A safe está fechando ele fica numa situação ruim que é uma uma ponte aqui e ela é aberta para os dois lados e sabe tem pouco cover. Tem pouco cover enquanto o pessoal que está de longe metendo bala com a Grau tem um cover muito melhor. Ele tomou dali e vocês vão ver o que vai acontecer com aqueles caras que estão ali, tá? Mas primeiro nós temos que acompanhar algumas plays ainda. The Darkness do Fredão o Zigueira está rodando o colete o restante do squad está ok e aí antes de lidar com aqueles caras tem outros squads são 10 vivos. O cara rushou para cima deles ele ficou com 1 de life. Esse spray, cara se ele erra uma bala com essa Grau tudo bem que estava a curta distância mas se ele erra uma bala ele morre. Se ele erra uma bala ele mama ali. E agora só sobram mais um mais um e agora ele vai ali confirmando derrubando todo mundo confirmando tomou de cima do prédio aí é complicado mesmo o famoso Zé Telhadinho o famoso telhado do dever o Call of Duty telhado do dever Roof of Duty e aí para finalizar eles sabem que é 3 contra 3 2 squads left e para finalizar saca só esse dedão na reta aqui rasgando todos todos os adversários essa rasgada final os caras enfileiraram vamos ver de novo não é uma jogada de muita habilidade porque realmente igual ele falou os caras enfileiraram mas trazendo na bagagem tudo que ele já tinha feito na partida mereceu essa descarregada nos adversários aqui derrubou dois de uma vez e depois o terceiro o cara xingou ainda caindo no chão o monstro sagrado do FPS né papai 18 anos mais na casa 25 kills excelente play como eu falei tinha usado um daqueles termos no começo eu acho que a nota que eu falei no começo do vídeo talvez na verdade é extremamente importante se quiserem mostrar para o Stolen fico feliz né porque ele merece tanto reconhecimento quanto o Zigueira teve nessa partida bom anotei aqui tudo que eu trouxe né análise como eu já falei falo nos vídeos é diferente de um react o react você assiste o vídeo pela primeira vez e aí você faz um ó ah né análise eu assisti esse vídeo três vezes e aí eu trago eu tenho uma lista de coisas para pontuar talvez se você estiver em curiosidade algum dia algum dia eu faça um vídeo sobre a lista de checks que eu faço sobre o jogador profissional sobre mecânica sobre comportamento sobre mentalidade é uma metodologia que eu tenho né eu não simplesmente acho faço vídeo e saio falando aleatoriedades e estes foram os os pontos que me chamaram atenção no Zigueira o Zigueira que está aposentado atualmente mas em termos de experiência é um dos jogadores mais completos do cenário de COD hoje inclusive sendo citado por alguns como possível integrante de um vamos dizer de um melhor squad da atualidade né eu já fiz essa pergunta na live de vez em quando o pessoal no vídeo vem e posta ah qual que seria o melhor squad na sua opinião vamos fazer essa brincadeira então também se você tem um squad favorito se você gostaria de montar a sua seleção de Call of Duty Warzone da atualidade quais seriam os 4 jogadores que integrariam o time espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe o seu like compartilhe se inscreva no canal nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jog como um ogro um beijo do ogro até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti